O Ministério da Cultura prorrogou para até o dia 30 de outubro as inscrições para o Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011, edição Albertina Brasil. Podem se inscrever grupos informais e instituições nas categorias Expressão Artística ou Acessibilidade, que tenham projetos com a participação de artistas com deficiência na produção e difusão artística e cultural. Cada premiado vai receber R$ 12.500,00, totalizando mais de R$ 300.000,00 em prêmios. Dúvidas e outras informações sobre o edital Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 podem ser esclarecidas pelo e-mail e pelo telefone que estão aí na sua tela.